Olá, tudo bem? Aqui é o Cid e a dica de hoje é simples, rápida e precisa. Você já usou alguma vez a fórmula máximo ou mínimo? Eu creio que já. Mas você sabe a diferença entre quando usar a fórmula máximo e mínimo e a fórmula menor ou maior? Então vamos entender a diferença entre máximo e maior, mínimo e menor e média e mediana, tudo bem? Eu vou utilizar alguns valores aleatórios e a gente vai gerar algumas análises através desses valores, tudo bem? Bom, se eu usar a fórmula mínimo, igual, mínimo e selecionar os valores, ele sempre vai me trazer o menor valor, olha lá, número 1. E se eu usar agora o menor, então o menor, a diferença entre o mínimo e o menor é que o menor você também vai selecionar os valores, mas depois você vai apertar um ponto e vírgula e ele vai te dar o K. Qual menor você quer? O primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo? Eu vou colocar aqui o segundo menor. E aí ele vai te trazer o segundo menor, tudo bem? Então o legal é que o mínimo é sempre o primeiro menor. E o menor é, você pode escolher qual menor você quer. Então vamos fazer o máximo agora, a mesma história. Igual o máximo, sempre o primeiro maior. E o igual maior, você vai selecionar ponto e vírgula, qual maior? O segundo maior? 60. Olha que interessante. Vamos para a média? A média, ela vai somar, igual média, seleciono, acabou. Ela já soma os valores, divide pelo número de itens que tem aqui, a famosa média que a gente está acostumado aí na escola, tudo bem? E a mediana, qual é a diferença? Nós vamos usar a fórmula med, M, E, D. Ela não é a média, ela é a mediana. Então igual, med. Seleciono aqui os valores e dou um OK. Olha que interessante. A média dos valores é 31, mas a mediana é 20. Sige, mas o que tem a ver, o que é uma mediana? A mediana é assim, ó. Ela não vai somar e dividir como a média. Ela vai pegar os valores, vai classificar em ordem do menor para o maior e vai falar assim, ó. Você tem nove itens aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A metade de nove seria em torno aí de quatro e meio. Então pararia aqui, ó. Um, dois, três, quatro e meio. Então estaria aqui entre dez e vinte, certo? Dez e vinte é a mediana. Então está aqui entre dez e vinte. E aí por que ele foi para vinte? Porque quatro e meio, ó, quatro vírgula cinco. Lembra a regrinha, né? Cinco para cima, quatro para baixo. Então ele parou no vinte. Esse é o raciocínio da mediana. Tudo bem? Bom, com isso vocês conseguem entender todas as diferenças entre mínimo, máximo, menor e maior, média e mediana. São fórmulas bem simples, mas que o pessoal ainda se confunde em quando usar e como usar. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.